Como é que é putos, putos, putos do ar! Eu pareço aqueles putos que estão mesmo à espera do Natal que chegou aquele Action Man ou aquele Power Ranger e eu adoro receber peças para carros, é tipo aqueles putos mesmo que o Natal foi mesmo bacana, aquele Natal mesmo bacana que foi aquele boneco que a gente queria e eu pareço um puto aqui com estes, com estes modelos que para mim são os meus bonecos. Bem malta do ar, bem vindos aqui a mais um vídeo, temos aqui mais uma encomenda autopartes, mais coisas a chegar para o .gt e eu pá vou-vos já, vou-vos já dizer vou-vos já dizer o que é que chegou, para quê? Para se vocês tiverem um .gt, tiverem a recuperar um .gt pensarem em adquirir um .gt, porque aí muitos maltratados malta recuperem os .gt's porque isto são carrinhos que dois para amanhã dois para amanhã, ok? Tem turbo, tem turbo e a gente tem um carrinho à moda antiga um G40, um Turbie, um .gt, um carrinho à moda antiga que isto daqui para a frente vai ser só pilhas e carros à água e cenas dessas e a gente quer o quê? Quero octanas, aquele cheirinho 98, aquele cheirinho queimado, bem, parece para fumo, parece para fumo. Bem malta, sem muita conversa, vamos lá então mostrar o que é que chegou buscar aqui a minha folhinha para ter aqui os preços para não vos enganarem nada, ok? Este material vai ser, foi todo da Autopartes vocês já sabem, depois no final do vídeo eu deixo a referência de cada peça na descrição, vocês copiam, vão ao site da Autopartes cola na secção a referência e aparece logo este material todo. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos começar por, até posso aqui começar pelo início, o apoio de motor. Temos aqui um apoio de motor, 13,52€, eu fiz uma pausa e já vos vou explicar porquê, vou pôr aqui o apoio. Este apoio de motor, que eles, falta-me um, este apoio de motor foi 23,59€ e falta-me um apoio, que é o apoio do lado direito, ou seja, se a gente estiver a conduzir é o apoio do lado do passageiro, que a Autopartes, infelizmente, já não consegue arranjar e eu não estou a conseguir arranjar em lado nenhum. Portanto, se tu por acaso conheces algum sítio onde exista, ou se tu tiveres algum GTF ou nada, que tenhas um apoio de motor do lado direito, bom, o meu não está assim tão mal, mas eu uma vez que vou colocar estes dois novos, curti-a de colocar também o direito, melhorzito, para ficar ali o peca-poio de motor, só de bola, não é? Agora, como vocês viram, o amigo Rosa pediu aqui esta, como é que isto se chama? Articulação axial da barra de acoplamento, é um nome técnico. Prontos, ele pediu, o GT tinha uma que aparentemente já tinha sido mudada, não mudaram a outra, e agora a gente vai mudar esta, que é a que está um bocadinho afanada, e esta custa 10,23€, se vocês precisarem, é isso que é isso. Já sabem, o press, agora aqui temos os dois passadores ou rolamentos, ou como vocês queiram chamar, há quem se chame passadores, há quem se chame rolamentos, como é que eles dizem aqui? Como é que eles dizem aqui? Polia de desvio de guia de correia de trapézio. Pronto. Veja isto, o nome de cada um dá o que quer, mandámos vir também os dois da INA para ficar tudo, tudo novinho. Ora, este foi 34 e 54, e este foi 21 e 2. Também, se vocês viram o vídeo da distribuição, viram que a distribuição foi toda INA, como tal, aqui os rolamentos, ou polia de desvio, também vão ser da mesma marca, para ali, para casar, para casar ali tudo. Oi, como é que tu vais? Já querias cair? Eu vou já falar de ti, vou já falar de ti. Temos aqui o kit de descarbonização, aconselhado pela malta dos GTs, da PAIEN. Vocês queriam que eu abrisse e mostrasse isto tudo, mas depois vocês já sabem como é que eu sou. Eu ando de um lado para o outro e isto vai se perder tudo. Peço desculpa, mas eu não vos vou mostrar isto pecinha a pecinha, mas é junta de cabeça, junta de tampa de válvulas, aqui os vedantezinhos, tem aqui os orringos todos, pronto. É o kit completo de descarbonização para o .gt. Se calhar esta junta de cabeça a gente não vai usar. Eu pedi o kit completo, porque na altura que eu pedi, era esse o projeto que estava em vigor. Agora, está o outro projeto em vigor. Se calhar eu vou usar isto tudo, menos a junta de cabeça, mas vocês pois percebem, eu não sei se nesta altura já revelei ou não, se calhar nas minhas outras redes sociais já dei um spoiler, no YouTube creio que ainda não. Mas, fiquem atentos, fiquem atentos. Olha, e o kit de descarbonização, jogo de juntas, 89,34€. Lembrando, traz tudo o que vocês precisam para descarbonizar lá a peça, ok? Agora, esta caixa bueda grande, traz o maior item de todos. Ou seja, esta caixa é gigante e traz isto lá dentro. Isto é o quê? São as relazinhas, ok? São só as relazinhas. Uma caixa deste também, traz 4 relazinhas. E as relazinhas custaram 59 cêntimos cada uma. Falta chegar as grandes, acho que são duas, ou uma ou duas grandes, não sei ao certo, tenho ali apontado. Falta chegar as grandes, depois não vale a pena fazer um vídeo só das grandes, são relazinhas, são estas tampitas, ok? Agora, para o último, ficaram as duas caixinhas SKF, que é um fol de transmissão, traz aqui a massazinha, tudo 5 estrelas, a abraçadeira, tudo à maneira, e um fol da direção. Também tinha lá um roto, traz também o fol, traz aqui as abraçadeiras, e tudo também, tudo 5 estrelas. Vamos aos preços. Fol de direção, 7,68€, que é este. Fol de veia de transmissão, para ser um termo correto, 7,83€, ok? Se precisarem dos dois, é 7,83 vezes 2, aqui a mesma coisa, mas como os meus estavam lá bons, e pá, e não vamos estar também a pôr, tu, 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 senão o orçamento derrapa, derrapa, parece os nossos governantes. E eu tenho que dar, não quer dar o passo maior que a perna. Malta, este material veio todo da Autopartes Logística, que é o patrocinador, bem aqui, no Projeto.gt, está mesmo na berra, está mesmo na berra, nas peças, não falha em nada. Fiquem bem, fiquem atentos, vem aí mais material, não sei se a esta altura eu já revelei parcerias, se não, estão aí umas coisas aí, em negociações por e-mail, mas fiquem atentos, fiquem atentos, que este projeto do GT ainda vai dar o que falar. Eu acho que vai dar ainda uma, uma agia, fiquem bem, malta, na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, o site da Autopartes, etc. Um grande abraço. Já sabes, um grande gás, olha aqui, um grande gás. Haha.